Presidente José Américo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, voltamos à sua tribuna. Eu acompanhava as colocações do deputado Frederico Dávila a respeito da ação da polícia nos Estados Unidos, atingindo algumas pessoas armadas, atingindo mortalmente, né? Que é a função do policial, não resta a menor dúvida. Está em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios, repele injusta agressão, atual ou iminente, em defesa de direitos seus ou de outro. O policial pode também matar alguém para salvar uma outra pessoa. Ele pode fazer isso, está na lei. E aquela demonstração que o Frederico Dávila mostrou é uma intenção do policial. Se a gente espera o que muitos juízes, promotores, a imprensa, o sargento Nery quer, que o bandido atira primeiro e depois você reage, você vai tomar um tiro na cabeça e vai reagir lá com São Pedro, né? Ô, São Pedro, aí, estou aqui e tal. Ô, mas você é burro, deixou o cara atirar em você. É melhor você ficar uns dias no Romão Gomes, né? Ou ser julgado na justiça e ir para a cadeia do que você vir morar aqui e morrer, né? E daí fica a tua família lá, mulher, filho, tudo. São Pedro fala essas coisas. São Pedro vai falar isso aí, porque você é burro. Eu também nunca fui burro. Toda vez que eu fui atirar, eu atirei mesmo. Respondi, não sei se 10, 20, 100 processos, respondi. Mas prefiro responder vivo, né? Melhor ser julgado por 100 do que ser carregado por 6. Sempre ensinei meus homens, do bom sentido, que trabalhavam comigo. Então, aquilo que o Frederico mostrou aqui é uma realidade. A semana passada, um cara entrou numa delegacia de polícia na França com uma faca. Esfaqueou seis policiais, quatro morreram. Porque a faca mata mais até que o revólver. Mata mais que o revólver. Agora, se um policial atinge alguém com uma faca, até esses dias, os policiais foram presos aí, que um xarope lá estava, o negócio de fazer comida de japonês lá, de peixe lá. Pegou uma faca e foi em frente aos policiais. Estava filmado, acertaram o cara. Os policiais acabaram sendo presos. Ora, se você age ou você morre. Essa é a ação da polícia. Mas não, o problema aqui é a imprensa. Como nesse problema aí do coronel José Vicente, e o outro, o Major Luca, né? O policial é preparado, tem condicionamento físico, coronel Telhada, para enfrentar o cara e dar um tombo nele, tomar arma, tomar a faca. Mas caiu onde isso aí? Eu entrei na polícia faz 52 anos. Qual o treino que eles dão ali? De 15 minutos, você dá um golpe, uma vez na vida e outra na morte. Aliás, até tiro hoje, 500 anos. No meu tempo nem tiro dava. Você dava meia dúzia de tiro na academia e nunca mais dava tiro na tua vida. Você se virava. Nem arma você tinha. Você pegava o revólver na hora para trabalhar e ia com o revólver. Às vezes, né, coronel Telhada, a gente pegava o revólver 38, né? Você punha a caneta BIC e armava o teu gatilho e dava um tiro. Se a caneta voasse, a professora bebeu, é porque o revólver está funcionando. Estou mentindo? Então, se a caneta voasse, pelo menos essa arma aqui funciona. Porque na hora, você vê se a arma vai funcionar na hora ou não, né? Veja o risco que o policial corre. Então, na verdade, é aquilo lá. Agora, o que querem do policial é uma coisa do outro mundo, né? Então, o que a gente fica espantado quando vem essas notícias da Globo? O coronel, especialista de segurança, diz o Frederico Quadro, dá vida que o coronel ganha 43 mil reais por mês. Quanto soldado está brigando para ganhar 2 mil, o cara ganha 43 mil. E prova a falar mal da polícia. Foi professor meu de psicologia na Academia do Barro Branco, foi. Dava aula de psicologia. Mas nunca pegou nenhum bandido. Nenhum. Se pegou um, eu renuncio ao meu mandato. Simples. Olha, para se pedir tal ocorrência, houve um tiro ou outro? Não, nunca. Mas não, mas a Globo, para ferrar a polícia, faz a matéria, paga para esses caras que já ganham 4,20, 20 mil, 40 mil na polícia, um salário para poder chegar à polícia, falar que a polícia é ruim. Ora, meu Deus do céu, então a gente não pode aceitar isso aí. É o fim do mundo que isso acontece. A gente está cobrando aqui melhores salários, sim. Cobramos, sim, do governador, que prometeu desde a campanha que a polícia de São Paulo seria a mais bem paga do Brasil. E nós estamos cobrando. Nós estamos cobrando. Foi feito, foi, o Dória prometeu isso. Que seria a polícia, e nós estamos cobrando isso. E no mês de outubro ele vai informar quanto é que vai começar a pagar para a polícia ganhar o melhor salário do Brasil. Nós estamos torcendo e cobrando. É a nossa função aqui como deputado. O deputado fala nessa casa, nessa tribuna. Aliás, eu estou aqui, cheguei aqui em 86. Cheguei aqui em 86. E vim para cá porque me tiraram do policiamento, coronel, eu era capitão da rota, me jogaram primeiro na zona, depois me pôs no hospital militar, que era para não combater o crime. Porque eu combatia o crime na rota naquela época. A gente combatia o crime. Para que bandido não tivesse nome em São Paulo, não tivesse Marcola, não tivesse esse nome todo aí. Então a gente combatia isso. E como houve uma mudança de política, porque a política muda de uma hora para a outra, né? E o Michel Temer virou secretário de segurança. Qual a forma que eles acharam? Colocou, encostou todos nós. E de lá para cá, não vou dizer que nós somos melhores que ninguém ou pior. Só que o crime cresceu, né? O crime cresceu. Cresceu porque hoje eles estão aí com fuzis, assaltaram a TV Cultura. Domingo de madrugada, de manhã à noite, o coronel Telegram chegou a ver? Sei lá, oito, tomaram a TV Cultura toda lá. Uma televisão, uma televisão. Televisão, invadiram a TV Cultura, assaltaram, levaram todos os caixos eletrônicos, inclusive um que eles não conseguiam estourar, levaram o caixa junto. Dominaram todo mundo lá dentro. Reféns fizeram, todo mundo reféns. Apresentador de televisão, todos reféns. Eu não vi lugar nenhum falar isso aí. Parece que ninguém viu nada disso aí. Isso aí não está normal. Agora, o coitado policial se pende o bandido e dá um pontapé no bandido. Olha, ele xingou, olha o coronel. Ele xingou, falou palavrão. Nós estamos preparados para não falar... Oh, meu Deus do céu. É que o cara nunca realmente enfrentou uma ação de tiroteio que o cara está atirando em você. Eu até me lembro de uma entrevista que eu dei para o Caco Barcelos. Ele falou, pai, quando você mata o bandido... Eu sou tenente de rota. Eu não sou o locutor, eu não sou o professor. Não, a professora Bebel. Eu sou um tenente de rota. Ele falou, como é que você se sente? Eu falei, igual a um gol. É igual matar um gol. O cara está lá com o refém na mão. Querendo matar o refém, eu acerto a cabeça dele, para mim é como se fosse um gol mesmo. Para mim é alegria, porque ele foi abatido. Eu vou falar o quê? O contrário, que eu comecei a chorar. Eu ajoelhei e comecei a chorar. Porque o cara foi atingido. Pô, você é policial, é. E eu estou nessa casa aqui porque eu sou policial. Há 30 anos a gente está na polícia. Porque o pessoal que a gente ajudou, que volta na gente, que é a crise do nosso trabalho, que vem pedir ajuda para a gente aqui. E a gente ajuda. com nossos amigos da polícia militar, da rota, da polícia civil. Então a gente ajuda. Por isso a gente está aqui. Então as pessoas não entendem o trabalho da polícia. Então é importante entusiasmo. E estamos cobrando o governador, sim, que ele está se preparando para ser candidato. O PT agora percebeu isso. O Jorge Dória é candidato à Pris-da-República. Candidato à Pris-da-República. Então o PT já percebeu isso. E é lógico, ele é governador de São Paulo, está se pegando na segurança pública agora, governador. Ótimo que faça o seu trabalho, que faça a sua promoção em cima da polícia. Mas que paga o salário que foi prometido na campanha. Que o soldado de São Paulo passa a ser o melhor soldado, o mais bem pago. Eu também fui soldado da Polícia Militar, eu era da Polícia Militar como soldado de 67. Fui físico de cabo em Campinas, em 68. Fui para o Barro Branco em 70. Então, eu acho que está na hora de mesmo valorizar o policial que está na rua aí, dando sangue, diminuindo o índice de criminalidade. Ora, se o Estado, uma cidade, ela tem mais segurança, ela arrecada mais. As pessoas vão ao teatro, vão ao futebol, vão a uma pizzaria. Quando é um terror total, ninguém sai de casa. Então, a polícia age até nesse aspecto, favorecendo a economia de um Estado. Então, governador, vamos aí, nós estamos em outubro. Estamos torcendo aí para que venha esse salário aí, ideal, para que os policiais possam continuar diminuindo o índice de criminalidade que todo dia a gente vê na televisão, sendo demonstrado pelo seu trabalho. Estamos apoiando aqui o coronel Salles, comandante da Polícia Militar, o general Campos, o coronel Rui, o coronel delegado Rui, que é um grande delegado de polícia, homem de rua, homem experiente, desde a época de que criou o PCC em 93, aqui, quando nós tínhamos a CPI sobre o crime organizado, o delegado Rui já veio aqui ser ouvido sobre o PCC. Então, veja que a polícia está agindo. Agora, governador, estamos torcendo. Outubro já está chegando no meio de outubro, né? Então, a gente está esperando que realmente uma resposta para os nossos homens aí da Polícia Civil Militar sejam valorizados financeiramente. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próxima...